Eu vejo alguns sorrisos, quer dizer que você conhece, né? Então, cante junto, vamos lá? Não é que os meus dias sejam sempre sol Pois nuvens aparecem sem me avisar E quando está escuro, o que acontece? Eu também tenho medo Não é que minhas flores nunca murcharão Pois quantas vezes peço e recebo, não Às vezes eu espero Às vezes eu me canso Mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar Eu posso confiar Pois todo o tempo o meu Deus comigo está Eu tenho paz Em Cristo eu tenho paz Eu venço as tempestades Seguro e escondido no Senhor Tenho paz Não posso entender No meio do deserto Eu vejo a esperança renascer Tenho paz Não é que os meus dias sejam sempre sol Pois nuvens aparecem sem me avisar E quando está escuro Eu também tenho medo Não é que minhas flores nunca murcharão Pois quantas vezes peço e recebo, não Às vezes eu espero Às vezes eu me canso Mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar Eu posso confiar Pois todo o tempo o meu Deus comigo está Eu tenho paz Em Cristo eu tenho paz Eu venço as tempestades Seguro e escondido no Senhor Tenho paz Eu venço as tempestades Não posso entender No meio do deserto Eu vejo a esperança renascer Tu tens o universo em tuas mãos Quem poderia me roubar A tempestade não me alcançará Estou contigo Eu tenho paz Tenho paz Em Cristo eu tenho paz Eu venço as tempestades Eu venço as tempestades Seguro e escondido no Senhor Tenho paz Não posso entender No meio do deserto Eu vejo a esperança renascer Tenho paz Tenho paz Tenho paz Tenho paz Vem Vem Obrigado.